Fala, amigos! Beleza? É, coleguinha, só animação. Hoje eu vou falar sobre um cara que é muito sensacional. Às vezes ele é o cão. Jack é o cão. Vocês conhecem quem é o Jack? É o cachorrinho. Na verdade, eu vou contar pra vocês um pouco da história de como o Jack chegou até a minha vida. O que acontece? Vocês sabem que eu viajo pra caramba. Cacá, meu esposo, viaja muito a trabalho. E o meu filho começou a me cobrar um irmão. E aí o Cacá me apareceu no aniversário do Henry com o Jack. A princípio, ele mostrava antes as fotos do Jack, dizendo que ia trazer pra casa e eu dizia, não dá certo. Por que que não dá certo? Porque eu viajo muito, você viaja. Quem vai ficar com esse cachorro? Não vai dar certo. Enfim, o cachorro veio pra casa. E aí, eu tava batendo o pé dizendo que não queria, que não queria, que não queria. O Cacá ficou dois dias sem falar comigo. Pronto, pra acabar o diabo do casamento, por causa do cachorro. Quem já viu um negócio desse? Vou ter que deixar o cachorro vir pra cá. No aniversário do Henry, Cacá aparece com cachorro. Legal. Só que eu entendo o seguinte, cachorro é massa, é top. Mas eu acho mais legal. Hoje não, né? Hoje que eu já peguei um amor pelo abençoado. Mas antes, tinha na minha cabeça, cachorro é bom pra quem é sozinho, não tem uma companhia. Tá vendo? Agora, quando você tem uma vida que você não tem tanto tempo pra se dedicar, porque cachorro é dedicação, fala a verdade. Vamos conversar sério. Você não tem que fazer as coisas pro bichinho? Precisa de banho, eles precisam de comida, eles precisam de tudo, de passear, de todas essas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse negócio agora com esse cachorro? Resumindo, o cachorro vem parar aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês agora quem é o Jack. Jack! 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 Ei, menino, vem cá, menino, vem cá. E vem cá, menino. Ele quer falar com todo mundo. Vem cá, vem, mamãe. Vem. Ô, mamãe, ô, mamãe, ô, mamãe, ô, mamãe. Só que agora eu já gosto dele, já gosto dele, já gosto dele. Ele é um cachorrinho muito doce, porque ele fala que tem de mim. A raça dele é, acho que o nome dela, acho que o nome dela é Austrália Shepman. Eu não sei se fala assim, é uma raça de rico. Eu nunca tenho ouvido falar nessas raças. Vem cá, Chico. Por que eu chamo ele de Chico? Chico é porque o Jack, quando ele tá fazendo arte, eu chamo ele de Chico. Aí, não sei se vocês lembram de um vídeo que rolou na internet. E a mulher chegou em casa, aí a cama dela tava toda rasgada, e ela gritou, Chico! Olha o que o cachorro fez com a bola do... Chico! Não acredito, não. É por isso que eu chamo ele de Chico. Olha o que você fez com a bola do menino. Olha o que você fez com a minha almofada, cara! Isso aqui é certo? É certo! Senta, senta! É certo você... Volta aqui, Jack! Jack, sobe! É certo você rasgar a bola do menino? É certo você rasgar minhas almofadas? É certo... Volta aqui, obediente! É certo você rasgar... Essa cadeira é da sua avó, é da minha mãe. Você já roeu ela toda. Não tem uma parte boa. Quando eu vou falar com o Cacá, o Cacá diz... É porque o cachorro tá nascendo os dentes. Tem dois anos que esse cachorro tá nascendo os dentes, e o cachorro fica rasgando bola, o cachorro rasga saco de lixo, o cachorro rasga a cadeira, o cachorro rasga cueca. Rasgou a cueca do Cacá também. Vem cá, desce aqui pra me mostrar pro povo como você me obedece. Vem cá! Vem cá, macho. Vamos conversar. Desce aqui, rapaz. O Brasil está ali vendo. Vem, Chico. Vem, Chico. Chico, Chico. Pare, Chico, Chico, Chico. Senta, senta, senta! Chico! Vem cá. Vem cá, vem. Aqui. Senta. Desobediente. Vem cá, Chico. Jack! Jack! Vem cá. Vem cá, Jack. Vem cá. Vem cá. Vamos conversar. Vamos conversar. Olha pra mim. Olha pra mim. Isso é certo você fazer uma situação dessa aqui, ó? Você é um cachorro bem tratado. Os seus pelos são mais sedosos do que os meus. Você tem hidratação toda semana no seu pet shop. Ração? A mais cara que tem lá, nós compra pra você. A gente compra. Seus dentes são mais bem escovados que os meus. Vamos conversar? Pra que essa loucura toda? Um psicólogo a gente paga pra você. Por que isso na sua vida, cara? Se você continua rasgando, como é que não fazer? Alguma coisa pra me dizer? Adestradora? Caríssima a gente paga. Eu mando você sentar e você não senta. O cachorro. Tu lambeu os teus ovos, Chico? O cachorro da Luísa Mel é tudo treinado. Vou deixar você um dia lá com o Luísinha. Não lambe aí não, que depois você quer lamber a minha boca, rapaz. Eu não tô lambendo nem o do seu pai. Chico, recado, desobediente. Filho da peste. Os cachorros, olha, os cachorros da Anitta, é tudo chique. Viaja no avião, pra cima e pra baixo. Senta, Chico. Chico. É amor e ódio. Eu gosto dele. Na verdade eu amo ele, não dou mais um bichinho pra nada não. Mas ele é muito desobediente, tem que rasgar tudo e as coisas tão caras, gente. É alguma coisa a dizer? Inho. Fala pro povo. O que você tem a dizer pro povo? É que é bebê, gente, não entende nada nem. A gente rasga tudo mesmo, gente. Aí depois ele vai aprender o dia que Jesus quiser. Nenho. Será que esses cachorros tem que viver no frio? Galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O cachorro de vocês aí também obedece vocês? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber tudo de verdade. E esse daqui a gente compra os tapetes, as coisas. E ele cagou da última vez no tapete da brinquedoteca do menino. Então responde aí pra mim. Eu quero saber se o seu cachorro, se ele é obediente, se ele faz as coisas direito. Porque esse daqui, nós ainda estamos tentando fazer com que ele fique educadinho. Né, mim? Jack, em pé. Sentou. Eu não disse isso aí, até eu disse de pé. Jack, deita. Eita, filho da peste. Patinha. Patinha. Bom, galera, esse foi o meu cãozinho, Jack. Esse cachorro maravilhoso. Que ele é um cachorro importado. Parece que é da Austrália, se não me engano. O Jack. Só que ele veio do Ceará para cá. E ele tá muito feliz aqui com a nossa família. Ele é muito especial pra gente. A gente ama muito, muito, muito ele. Apesar das loucuras que de vez em quando ele faz. Por isso que de vez em quando ele é o Chico. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que o cachorro de vocês faz aí na casa de vocês. Se são obedientes, se não são, se são engraçados, se não são. Se faz cocô no lugar certo, xixi. Se não faz, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso Jackzinho querido aqui da nossa casa. E o amor da nossa família. Né, filhão? Tamo junto. Tchau. Tchau.